Fala aí, pessoal! Vamos para mais um vídeo da montagem da Anet A8? Eu sei que a espera está um pouco alongada, mas é assim mesmo. Se quisermos algo de qualidade, é necessário paciência. Como sempre, o link para a impressora se encontra na descrição deste vídeo. Além disso, contamos com um grupo no Telegram, um grupo no Facebook, um fórum de discussão, uma página do projeto. Acesse a descrição deste vídeo para obter várias informações complementares e cupons de desconto na compra desta impressora. Não vá se esquecer de se inscrever neste canal, viu? Então vamos ao vídeo! Observe a extrusora. Precisaremos liberar este parafuso para liberar o suporte da extrusora. Observe as perfurações por trás do suporte da extrusora. 1, 2, 3, 4. Que correspondem precisamente às perfurações destas peças. Precisaremos fixar o suporte da extrusora nesta posição. Para fixá-la, utilizaremos parafusos M4-8. Fixe as peças com os parafusos, mas ainda não é necessário apertar muito. Depois que todos os parafusos já estiverem posicionados, aperte-os o quanto puder. Observe como ficou. Com dois parafusos M3-18, passe uma porquinha até este ponto. Pode ser que o processo de montagem da sua impressora seja um pouquinho diferente, pois é possível que venham umas travinhas específicas para esta finalidade. Infelizmente, a minha não veio este componente. Então não teve jeito. Tive de fixar diretamente nos parafusos. Fixaremos os parafusos aqui. Observe. Repita o processo do outro lado também. Agora será necessário apertar a porquinha o máximo que você puder. De preferência, coloque trava-roscas neste ponto a fim de evitar que o parafuso afrouxe. Utilizaremos estas enforcadeiras para fixar a correia dentada. De posse da correia dentada, faça uma pequena dobra na extremidade da correia e passe uma enforcadeira como no exemplo. Envolva o parafuso com a correia. Observe a direção dos dentes da correia. Puxe a enforcadeira até que os dentes da correia se encaixem uns nos outros. Coloque mais uma enforcadeira para garantir a fixação da correia. Corte o excesso da correia. Passe a correia por dentro desta base. A correia deverá correr sobre a rolimã. Passe a correia de volta pela abertura superior. Estique a correia até a outra extremidade do eixo X. Passe a correia em torno do eixo do motor com a ajuda de uma pinça. Observe que os dentes da correia estão para dentro. Precisaremos fixar a extremidade no outro parafuso. Mais uma vez, faça outro laço com a correia e prenda com uma enforcadeira. Só aperte depois de esticar a correia. Já com a correia esticada, aperte a enforcadeira até que os dentes da correia se unam. Passe uma segunda enforcadeira a fim de reforçar. Corte as sobras da correia e as pontas das enforcadeiras. Observe como ficou justinho. Não deixe muita sobra, pois pode esbarrar na extremidade. No tubo do hotend, verifique se a parte superior é metálica, pois a parte com teflon vai para baixo. Caso esteja invertido, solte a peça e coloque na posição certa. Observe o limite de entrada do tubo do hotend. Se ultrapassar este limite, pode ser que esbarre na engrenagem do motor. Afrouxe a porca do tubo do hotend e introduza a extrusora no suporte. Observe. Fixe o parafuso por baixo. Aperte a porca do tubo do hotend utilizando a chave que acompanha a impressora. Observe a extrusora depois de fixa. Remova estes dois parafusos. Você notará que o motor se desprenderá. Nós agora iremos fixar o dissipador do cooler da extrusora. Para fixação do dissipador, precisaremos de parafusos M330. Passe cada parafuso por uma arruela. Passe os parafusos pelas perfurações da grade do cooler. Observe o cooler da extrusora. Agora passe os parafusos pelos orifícios do cooler. Passe-os agora pelos orifícios do dissipador. Observe. Agora precisaremos segurar o motor por trás e tentar alinhar as perfurações com os parafusos. Aperte os parafusos. Não aperte muito por enquanto. Utilize estes parafusos para fixar a parte superior do cooler. Passe uma arruela pelo parafuso. Fixe-os na parte superior do cooler. Depois que os dois parafusos superiores estiverem fixos, aperte todos os demais até que você perceba que a extrusora está firme. Vamos fixar agora o cooler de arrefecimento das camadas. Vamos utilizar parafusos M320. Passe uma arruela. Passe-o pelo orifício do cooler. Fixe-o conforme exibido no vídeo. Fixe outro parafuso na parte inferior. Agora iremos fixar esta peça no cooler de arrefecimento de camadas. Fixe o bico conforme o exemplo. Agora vamos fixar a chave de fim de curso do eixo X. Utilizaremos estes parafusos. Fixe a chave na posição e no local indicados no vídeo. Agora vamos fixar a fonte de alimentação com parafusos M318. Observe estas três perfurações. É por elas que iremos fixar a fonte. Observe na fonte onde iremos fixar os parafusos. Alinhe as perfurações da fonte com as perfurações do frame. Observe que os fios ficam para baixo. Fixe os parafusos. Bom, paramos por aqui. No próximo vídeo fixaremos a placa e organizaremos os fios. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Um forte abraço e até o próximo vídeo.